Música 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 Pode pegar. Bom dia, gente. Se vocês quiserem colocar a bolsa de vocês aqui lá, tem um banquinho, tá bom? Tem um bolo que tem no aperato, também, pra quem quiser saltar, tá? Porque eu não treino a pincar a pincar a pincar a pincar a pincar. Tem um tapetinho. Obrigada. 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 Pessoal, vocês quiserem sentar um de banco também, tá? Você tem como mandar um de banco nas laterais. Bom dia. Eu não sei quanto tempo que vocês levam para poder estar, para estar presente, para o que vocês precisam estar com Deus. Eu já relato isso várias, várias vezes, que as pessoas que me acompanham nesses dois anos de beijo. Eu acordo, no máximo eu faço xixi, daí eu vou meditar. Exatamente para não criar outros estilos. Mas hoje eu já coloquei, já comeu dois anos, fiz postagem de manhã, aí eu fui tomar café, peguei na carro, peguei na carro. Então assim, a gente precisa de muito tempo para chegar, para estar de maior distância. Eu não sei como é que pegar o ritual da manhã de vocês hoje. Mas de qualquer forma, eu sei que tiveram que sair de cara, acordar, vir para casa, se trocar, ou seja, já foram muitos estilos. Então a gente precisa de muito tempo para chegar aqui. E eu vou convidar vocês, tem a trilha sonora, que é uma coisa diferente do que foi de São Paulo. Então as músicas, não que sejam ruins, mas elas vão provocar outros estímulos em vocês. E no meio, vamos ter a bola da Fernanda Mochineca fazendo a luz. A maioria das pessoas não vê a beleza ou não se desculpa. Eu falo que o bom da meditação é que você pode ir lá para Copacabana, no meio da confusão, e meditá-la. Pode ir lá para tomar a Fernanda, no meio do jogo de futebol, e pode meditá-la. Então, é lógico que lá é difícil, quando existe muito estímulo externo. Mas, o bom da meditação é que você leva para onde você for, para onde estiver. Então, mesmo que venham outros estímulos, vocês vão ter foco no que estiverem fazendo na hora. Nós vamos dividir em algumas etapas. Eu vou pedir que, nesse primeiro momento, a gente respire profundo pelo nariz e ponte até 3, quando estiver respirando, prenda lá, e a gente ponte até 3, e solta pelo nariz, ponte até 6. Nós vamos ficar um tempo assim. E o convite é que vocês fiquem com os olhos abertos, olhando para o chão, 45 grausos, abrindo o queixo, mantém os olhos abertos, 45 grausos do chão, e respirem. Contudo até 3, prende contudo até 3, e solta contudo até 6. Se possível, dá um desenho confortável para vocês, desliga o celular, e no final, a gente pode ligar, filmar, tirar a porta, se for preciso. Vamos lá. Se você quiser, só se sentar. 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 Ali no peixe. Você sabe que já não tem a perônia, que pode ser com a perônia. Desce e olhar. Além de ser viola. Alguém. E sim, só. E. E. Comece a respirar. Ponte até 3. Prenda o ar, conte até três, solte o dedo da ris, contando até seis. Se for confortável para você ver com os olhos, fique-se nas projeções, mas lembre-se de respirar. Contemple as marcas e respire. Encha bem as mãos. Lembrando que quanto mais profundo o coração respiração, quanto mais devagar o coração respiração, quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Encha os olhos. Nas três próximas respirações, mentalmente diga para você mesmo, eu estou aqui e agora. Eu estou aqui e agora. Amém. 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 não se logre redimir. Não importa quão profundas raízes tenha o problema, nem o desespero das perspectivas, nem o turmo do conflito, nem a monstruosidade do erro cometido. Com bastante amor, tudo se dissolverá. Se você apenas pudesse amar o suficiente, você seria o ser mais feliz e poderoso do mundo. Obrigada. Vamos fazer uma meditação ativa durante alguns minutos, tá? A gente pode fazer uma meditação ativa sentado, né? Ficar quietinho. E a gente pode fazer uma meditação ativa fazendo atividade física, né? A gente não vai fazer uma atividade física agora, mas o convite é que a gente faça uma meditação ativa, tá? Então, o espaço aqui é enorme. Vocês vão mandar um passo de tartaruga, não um passo do Rio de Janeiro que ele só fala. Eu faço um passo de tartaruga e quando eu falo um passo de tartaruga, é assim. E olhando os olhos para ele ser cruzado para o chão. E você vai dar fazendo passo, colocar o apanhar no chão, colocar o banco dos pés no chão. Aí o pé que está atrás vai sair. É bem consciente. E você dá o segundo passo e coloca o apanhar no chão, a planta do pé no chão. Aí o pé que está atrás vai sair. Agora, calma aí. O detalhe é, eu saio com o pé que está atrás. Quando eu saio com o pé que está atrás, começa a sair com o pé, vem o pensamento assim, ah, hoje tem um churrasco. Volta com o pé para trás. Para, respira, agradece esse pensamento. Churrasco, uma hora, vai dar tempo, muito obrigado. E aí você sai com o pé, coloca o apanhar no chão, planta o pé no chão. E vai sair com o pé direito, está atrás. Vem alguém, esbarra em você. Eu vou dar um exemplo ali. Então eu ponho você. Você volta com o pé para trás, respira e totalmente presente no passo que você dá pra lá. Estou grato? Tá. Comecei, vem o passo, legal. Qualquer coisa te distraiu, né? Meditação mais chata essa. Volta com o pé para trás, planta o pé no chão, respira e recomeça esse passo novo. Ó, vem lá no chão, planta o pé no chão e aí sai com o pé para trás. Segura. Segura. Um pé para trás. Põe o pé para trás. Respira. E é bem devagar. Aí dá o primeiro passo. Totalmente consciente do movimento. Coloca o apanhar no chão. A planta do pé no chão. A planta dos pés. Ela respira. E vai dar o segundo passo. Se alguma coisa te distraiu, ficou escuro. Passa o meu pé no chão. Volta com o pé no chão. Inspira. Se escutar uma voz interior dizendo que você não é um pintor, então pide separado de todos os modos possíveis. E aquela coisa será silenciada. A dica que eu posso dar é quanto mais devagar você desce o passo, quanto mais consciente você estiver de cada passo, quanto mais presente você estiver de cada passo, melhor. Lembra de colocar o apanhar no chão com o pé que está na frente. Planta a sola do pé no chão. Assim que você sentir os dois pés no chão, o pé que está atrás sai. Lembra de respirar. Considê-lo melhor. Assim como a amizade. Se possível, adianta o beijo e desce o olhar. Uma nação. 45 graus de chão. Onde as pessoas amam com sinceridade, de boa fé. Elas são abençoadas. Embora isso não de si em tempos difíceis. Se possível, as pessoas amam com sinceridade, de boa fé. Ainda aqui, para diz a mim, faz de alguém me estranho. Eu estou tentando completamente mudar o seu trabalho, mas sempre ficarei bem duro. Esteja totalmente consciente de cada movimento. Lembrando que se algum pensamento vier, volto para o atras. Se alguma sensação te incomodar, volto para o atras. O pessoal de casa também faz a mesma meditação. Fica de pé, caminha da mesma forma. Lembra de respirar profundo. Em certos momentos, quando a natureza fica tão leve quanto nesses dias, tem uma possibilidade que a minha porta. Então, o quadro me vem com o meu som. O importante é a presença. Lembra? Lembrando-se do pensamento passado, da sua cabeça, logo de volta para trás, planta, respira e recomeça. Isso é uma outra coisa que tinha que incomodar, logo para trás, planta as coisas no chão, respira. E recomeça. E totalmente presente no aqui e agora. Amém. 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 pela valorização dos nossos conhecimentos e do nosso gosto pela curva como meio de expressão e exaltação do caráter. E se você já está aqui agora, bem devagar, sem pressa, vá voltando para o seu lugar. Amém. Eu tenho muita dificuldade de sentar no chão. Então, eu vi algumas pessoas bem desconfortadas para sentar no chão e no fundo tem banquinho. Então, se vocês quiserem sentar no fundo tem banquinhos espalhados. Então, eu vou mostrar que você está aqui. O amor é uma necessidade que todos nós temos. Existem algumas pessoas que negam essa necessidade. O fato é que, amor, todas as pessoas precisam de sentir, precisam de receber e precisam de dar. A grande questão é que existe uma tendência muito errónea dessas pessoas de projetar esse amor num relacionamento afetivo. Então, eu só sinto amor se tiver me relacionando com alguém. E hoje, eu tenho a arte de dizer o seguinte, quando você entrega o seu amor na mão do outro, a partir desse ponto você se perde. Ou seja, o amor já está dentro de você e não está fora. Ele já está dentro de você desde quando você nasceu. O grande X, o grande problema dessa história é que a nossa credência afetiva, a nossa credência afetiva, projeta esse amor na mão do outro, ou numa relação afetiva. Então, eu vivo esse amor porque eu acho que essa pessoa tem que estar fazendo é viver esse amor. Agora, ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Então, o que nós precisamos, na verdade, é nos reconectarmos com o amor que nós somos. Todos nós somos. Nós podemos ter pessoas, parceiros, amigos, colegas que vão, literalmente, ser companheiros de jornada. Mas, eu não dependo dessa pessoa para sentir esse amor. Porque, se eu depender dessa pessoa para sentir esse amor, eu virei um refém emocional. Eu virei um refém afetivo. Então, o que que eu sinto? É uma meditação. É um caminho lindo. Lindo, lindo, lindo. Não é uma meditação, mas a meditação, feita de forma constante e disciplinada, ela vai nos reconectando com essa essência. Com esse amor que existe na sua essência e na essência de todas as pessoas. Então, convite agora que a gente possa, nessa meditação, dentro desta sala, com essa experiência, se reconectar com o amor. Então, sustenta a sua coluna. Abre o meu techo. Agora, eu quero, afim, também, de pintar o céu e cheio ao alto. Com frequência, a luz que me parece ainda mais fracamente, com a luz que me parece ainda mais fracamente, com a luz que me parece. Eu quero continuar a fazer mais uma vez. Dizendo os violentas, de adversos e de henriquezinos, olha fixamente para alguma coisa que está bem silêncio… De lucky enough, avec everyone that is very near your face. E mentalmente sinta o que essa imagem dispara em você, os sentimentos, as sensações, e mentalmente conte um. E agora leve o seu olhar para o seu lado direito e encontre uma outra imagem, qualquer imagem, qualquer pessoa. E fixamente olhe para esta imagem que está surpreendente. Quais são as sensações, quais são os sentimentos. E mentalmente conte dois. Leve o seu olhar para o lado esquerdo e encontre uma outra imagem. Uma outra pessoa. Pode ser as imagens que estão sendo projetadas. Quais são as sensações, os sentimentos. E mentalmente conte três. E mentalmente conte três. Leve o olhar para a frente novamente. Ouve uma outra imagem. Uma pessoa está sendo projetada. Olhando fixamente para esta imagem. Excelente. Levante três. Conte quatro. Crê. Crê. damerc설os. Crê. 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 Namorosamente, feche os olhos e com seus olhos fechados, volte o olhar para dentro de você. E respire. Respire. E pelo nariz, o sol te permanece. Amém. 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 Relaxe e solta o tempo e a torpesa. Relaxe o quadril. E permita que o seu quadril relaxe, se solte e adorneça. Relaxe o abdômen e permita que o seu abdômen relaxe, se solte e adorneça. Relaxe o tórax e permita que o seu tórax relaxe, se solte e adorneça. Relaxe toda a musculatura das costas. E permita que toda a musculatura das costas relaxe, se solte e adorneça. Relaxe os braços e as mãos. E permita que os seus braços e as suas mãos relaxe, se solte e adorneça. Já não tenha abdômen que possa ter a nova rosa, mas os girassórios, esses são menos. Relaxe os ombros e a nuca. E permita que os seus ombros e a sua nuca relaxe, se solte e adorneça. Relaxe toda a musculatura das costas relaxe, se solte e adorneça. Relaxe toda a musculatura das costas relaxe, se solte e adorneça. Relaxe toda a musculatura das costas relaxe, se solte e adorneça. Então, imagine uma grande escada e a cada degrau que você descer, você vai aprofundando o seu relaxamento. E, naturalmente, você vai entrando numa meditação cada vez mais e mais profunda. Vou fazer uma contagem de 10 a 1. E a cada número regressivo, você vai aprofundando o nível do seu relaxamento. Sustentando sua coluna. E a cada degrau que você descer, você vai entrando numa meditação cada vez mais e mais profunda. 10... 10... 9... Relaxe... Se solte... E adorneça. 10... 8... 7... Cada vez mais e mais profunda. 7... Cinco. Relaxe. Quatro. Três. Relaxe. Se solte. Uma vez. Dois. Um. 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 Esse espaço onde você se encontra dentro de você, se permita reencontrar o seu Mestre, o seu anjo, se permita nesse espaço onde você está agora, a se reencontrar com o seu guia, com o seu mentor. Eu não sei do que é que você acredita, se permita reencontrar o Ser de Luz, o Mestre, o Anjo, que te leva ao encontro do amor que existe dentro de você. E aí 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 Uma oração que te leva ao encontro do Sagrado que existe dentro de você. Uma oração que te leva ao encontro do seu Eu Superior. Onde você encontra o amor, a compaixão, a paz, a alegria, a fé. E aí 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 as montanhas ou quem sabe passando por situações de extrema dificuldade mas sentindo a presença de Deus e talvez sentindo a presença de Deus você consiga sentir o amor o amor o amor o amor verdadeiro sinta a presença de Deus e se conscientize das sensações que esse momento lhe traz talvez uma sensação de paz de fé de amor respire profundamente e leve o amor de Deus para todas as células do seu corpo e respirando profundamente terrível que vem da sua lembrança o momento significativo onde você tenha vivenciado experimentado sentido o amor incondicional ou seja no momento em que você tenha vivenciado experimentado esse sentido o amor que você tenha vivenciado que não colocou condições mas apenas amor e talvez você tenha vivenciado e talvez você encontre esse momento de amor incondicional quando ajudou alguém sem olhar o tempo talvez você tenha vivenciado talvez você tenha vivenciado talvez você tenha vivenciado esse amor incondicional no momento real da sua vida quando você teve intenção de contribuir para a felicidade de alguém e ao reviver esse momento de amor incondicional se conscientize das sensações que esse momento de trás talvez uma sensação de plenitude de alegria de um amor profundo sinta o amor o espírito profundo e bebe a energia do amor para todas as células do seu corpo e bebe do seu corpo ou 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 Música Respire profundamente pelo nariz Se você se sentir confortável Se você se sentir confortável É isso Se você se sentir confortável É isso Se sentir confortável Se sentir confortável Se sentir confortável entrar em um pedaço Assim Se sentir confortável e ter ser confortável I dreaming Vamos lá. Vamos lá. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o fraco que se rejeita. Vamos lá. Vamos lá. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se controlia, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A esperança e o amor. Meu nome é o amor. O amor, eu vou surgir. O amor é o amor. O amor é o amor. O amor é o amor. as imagens. Temos que faltar, você sentando. Temos que se mantém. Se você se sentir confortável, dá um beijinho para a pessoa do seu lado esquerdo, beijinho para a pessoa do seu lado direito, beijinho para a pessoa do seu lado direito, beijinho para a pessoa. Temos que se sentir muito forte, mais uma vez mais mais do seu lado direito. Temos que se sentir confortável, estar com certeza zíner. e estar com muita opção. Obrigado.